Você me deixa tonto zonzo Quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querombina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raia Você me deixa tonto zonzo Quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querombina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raia De manhã eu olho pra Timão E sinto um gosto todo de Parnaíba Desaguai então eu choro Transvoltantemente Que alegro enchente no meu coração Santo aos veios vivos como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Você me deixa tonto zonzo Quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querombina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raia De manhã eu olho pra Timão E sinto um gosto todo de Parnaíba Desaguai então eu choro Transvoltantemente De alegro enchente no meu coração São dois veios vivos como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Oi, troco, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Oi, troco, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Uma pequena homenagem à Teresina querida É o que eu sei fazer Tocar a sanfoninha Cantar um pouquinho Tendo o prazer de cantar pra Teresina Salve Piauí Tendo o prazer de cantar pra Teresina Abertura